Olá rapaziada, eu sou Edmar Mariano, tô aqui em São Paulo Ó, no bairro do Arouche, aqui, comendo um sanduíche que eu comi Eu, quando eu cheguei em São Paulo, em 2004 Comeu, mexi com um sanduíche muito tempo aí, Petit Dog do Marzinho, na Vila Redenção, Goiânia, Goiás Um abraço pros meus amigos goianos aí, prazer Cara, o que que você fez pra mim agora, que eu pedi? Foi um X-Egg? Foi um X-Egg E ficou bom? Ficou ótimo Ficou bom porque eu tô comendo ele aqui, gente, ó Tá ao vivo aqui pra todos nós, pra nós que assistimos Um abração pra você aí, meus amigos de Goiânia Meus amigos de todo o Brasil On the World Obrigado